A cruz me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, me quebrado, eu sou o amor. A cruz me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me traz who me dis께, eu recebo e eu, sem palavras, me colaboram, meu amor. A cruz me chamou, eu recebo e eu, sem palavras, me roubar, eu sou o amor. Seu poderão ser tratado, o Senhor é o que eu farei O seu poder, o meu amor É um vento, o meu palívio Alarra-te o meu escudo Seu poderão ser tratado, o seu poder Ótima do céu, ótima do céu Aleluia, aleluia! 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 Quero ser o contrato a ti, quero ser o contrato a parte Pra me acordar de viver, e eu te dou a dignidade Mas já sou você, eu te dou a você E eu te dou a decisão de mim A intimidade, a intimidade, a trocar o processo Mais novas Se o coração te alusar, e a lua a luta, Deus vem maior Se tua vida vai errar, de provas e trevas, Deus é maior Sem ser do futuro, e as paz em seu mundo Deus é maior Se me fixo, Deus é falha, Deus sozinho não brinca, Deus é maior Deus é maior que o teu pecado, maior que o teu pecado, maior que o teu pecado, maior que o teu diabo, Deus é quem maior O teu pecado, está em seu coração, Deus é maior Nosso Deus é na tua vida, quem te salva, quem te livra, não existe um Deus no meu fim, nosso Deus é tu, e Deus é maior, mas ele não faz ação, aleluia, aleluia, aleluia. Tem a teu Deus lá na frente, tem o alto valente, Deus é maior, com o seu amor te consagrar, te livra pra jogar, Deus é maior, caiu, fechou a meu lado, Deus foi todo o azul, Deus é maior. Tem tempo de mudar, tem a vitória mesmo, Deus é maior, mas ele não faz ação, aleluia, 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 aleluia. Tem a tua vida, quem te livra, quem te livra, não existe um Deus no meu fim, nosso Deus é maior, mas ele não faz ação, aleluia, 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 O nosso Deus é maior Ele é maior que o céu O nosso Deus é maior O nosso Deus é maior Eu quero te entender a bateria, vai Deixa de palma Vai lá O nosso Deus é maior Vou cair em declarar que amanhã O seu sonho nessa noite O nosso Deus é maior O nosso Deus é maior O nosso Deus é maior Aleluia 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 Já puxou O seu sonho O seu pecado O seu sonho nessa noite O seu sonho 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 Deus é maior, não tem paz, caiu que o inferno, caiu que o diabo Deus é o melhor do primeiro, já me deixa o meu seu Ele é maior, nós a sua vida, ele me salvar, eu me diga Não creme se Deus não vira, nossa Deus é melhor Ele é maior, Deus é melhor Obrigado, senhoras e senhores!